Mais um aí pai, e essa é nossa, Velto do Grave, o melhor do YouTube, tamo junto Velto! Mais um aí pai, e essa é nossa, Velto do Grave! Mais um aí pai, e essa é nossa, Velto do Grave! E o banqueiro se apaixonou, e o banqueiro se apaixonou, vou pela fila do doutor, pela fila do doutor! Mais um aí, e essa é nossa, Velto do Grave! Mais um aí, e essa é nossa, Velto do Grave! Mais um aí, e essa é nossa, Velto do Grave! E o banqueiro se apaixonou, e o banqueiro se apaixonou, vou pela fila do doutor, pela fila do doutor! Mais um aí, e essa é nossa, Velto do Grave! Uh! Uh! Obrigado por assistir!